Desliga e vem! Desliga e vem! Desliga e vem! Mas a minha intenção mudou Se te rir é como uma vida Vou adorar o meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas te tento me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a atividade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a atividade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Gente, que confusão que vocês provocam Eu tô confuso no que vou fazer